O carro que vai mudar seu conceito de carro está no Dimas. O novo Ford Fusion tem tudo o que você fez por merecer em um carro. Performance, segurança, tecnologia, conforto e a qualidade Ford. E isso tudo a partir de R$ 79 mil. Agende seu test drive agora mesmo. Novo Ford Fusion é no Dimas. Obrigado.